E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Se o pessoal, é 188 pontos, e já tem que desafiar, desafia logo o campeão. Tá vendo essa lona? É ó de cerveja, se assim nós passar o desafio Johnny, toma cuidado com o que deseja. Eu desejo que você vá tomar no meio do cu, ganho lá uma E.G. falando pra, várias rimas do Dudu. Que tem o dente e a cara pra dentro, Parceiro, eu sei cê tem o seu talento, você é show. Conta-me, mano, olhei, procurei quem rimar bem E não vi ninguém, cê tá rachando que é o bala Agora toma de volta na cara, tudo que vai, volta Memo, parceiro, a vida é cheia do sulada Tomei aquela porque eu desafio O cara que era o campeão Cê fez a mesma, colou em São Paulo e veio E chamando logo o lacrão Eu chamei você, porque eu não rima nada E eu quero me aquecer, quem que nós faz? Nós temos sacos de pancada Meu bonitão vai pra puta com o pariu Olhou quem rimar bem, não viu ninguém Mas a vida é bem louca, parceiro Cê fica aqui na revolta Se acha que tá batendo no saco de pancada Não aguenta cê me bater e você vai de volta Cê não aguenta cê vem com escolta Então prepara sua estiva, cê tá ligado Você é o seu bem, você não consegue criar rima Criar rima eu sou seu mãe Diferente de você Quem fica batendo na mesma terra já sabendo Que você vai se fuder Saco de pancada não bate de volta Na moral, eu bato, saio Bato e saio e você vai chutar Vai se sai, cê apanha e volta Tá ligado mano, é desse jeito Passo na treca porque eu sei que eles não entendem Mas não tem o meu respeito Porque um dia quem sabe eles acordam mesmo e conseguem chegar Que você só consegue fazer esse showzinho Cê nunca soube rimar Cê sabe meu bando que eu chego e eu já tô serendo Eu rimo, tem mais de 70 batalhas E o show é porque o meu palco fica pequeno Você vai vendo como é que o cara é inteligente Se eu dormi no palco todo, ele fica pequeno Igual cê me siga, hoje fica na minha frente Não, não Fico pequeno, parceiro, porque eu tenho raciocínio Pequeno mesmo, é somente Porque eu vejo que contra mim cê sempre é menino É da hora quando cê pretos os caras Chega junto, sempre cê dá um rala Mas meu parceiro, cê tem que apelar Fala o nome dos caras pra mim da chula É, eu chego tranquilo porque eu sei que tem que ser um jogador Contra você que fala que mano está com o Bruno de passou Ela é no tranque, tem suas histórias Eu tô ligado, essa não é corada, meu parceiro Cê sabe que no rap mesmo não arruma nada Passo na treca porque eu insisto Mano, eu vivo disso Chego tranquilo e calmo Meu verso não é perfeito Mas quando eu aceito Cê sabe quem se digo Num babo ou dos outros E nem tem papo de prefeito Quando eu aceito Ou seja, quase num carro Certo é ele pensar E tomar um pé na bunda Esse aqui é o magrão Ele chega aqui na vida Mas ele nunca cumpre essa expectativa Mas tá tranquilo Você falou do bagulho do tio Lala Porra, sabe qual que é o lugar que eu te perco Cê rala Porque cê sabe mano Que cê toma no cu Cê apoiou tanto pra mim Que cê me chamou pros Raul É De verdade, isso daí mano Foi com o braço O bagulho nós chamou você Porque nós sabemos que cê tá do lado Moleque bom e pesado Mas não respeita na partida Eu dou minha vida no rap Porque o rap que me deu a fita Não, cê amarela Porque cê sabe Cê quer apagar de favela Mano, já parei de ser amarela Quem te deu sua vida Foi sua coroa O rap só salvou ela Não, não Ela me deu a vida Paiqueiro, foi Deus Ela só foi tudo mesmo Que ele usou e escolheu A vida que ele me deu Eu vivi nela aqui sozinho Sai de um buraco só Vou voltar pra lá melhor Vai daqui É isso daí O final ele rimou Mas vocês viram a entonação Que ele jogou Eu tô ligado Depois dessa que cê vai pra praia É várias pregações Do pastor Magrão Chiricão tá lá na praia E na porta ela vai chulha Porque mano Sem maldade É macharia e só luxúria Tudo que cê fala Porque agora você toma Se eu tô pra praia Mano, é pra tirar uma onda Ah, pastor do pariu Ó o Gravedo Chegou na praia Ficou de lado Eu que passou Eu te vi Para de graça Meu mano Mas deixa eu te explicar Se for pra praia Pelo boas três Vai pra trás O governo fica forte Pode te levar Se escutando um topo De maneira única É, a rima que vem Nem sempre é pública Mas dessa vez Eu vou deixar assinado Que a temporada é minha Leva essa derrota E uma rúbrica É E por isso que o Big Mike Sempre vai rimando Olha no olho E não perte a esperança Vem de semana passada É o ditado A vida dá um prato de derrota E dá um copo de vingança Manoelinho Dia vinte e dois de novembro Eu sou aqui Não sei se a data é essa Mas pra mim não interessa Mano, não me atravessa Que eu atravesso MC Eu posso te ligar O seu examen Ela tá na luta Me apuscar pelo topo Mano, puta, bate nuca Me botando por ser Que não importa Não tem os pelucas Até na torta Mano, mas eu tenho lá Tudo crua Tá ligado? Eu atravesso MC Isso você falou Eu ouvi isso daí Mas você vai chegar no seu fim É que o único jeito De você vencer É através de Ou através daqui Onde eu te dou Me monto pra você Entre mas tem que tranqueir Porque não tem problema Você já tá silente Mano, vai correndo atrás Porque eu sou o concorrente É, você é o concorrente Mas o final pra você Vai ser infelizmente Dependente do concorrente Que sobra a questão Não te papo no vídeo Hoje é o dia do campeão O dia do campeão E ele é o mano Que tá na sua frente Com o mic na mão Que começou rimando Como foi sua redação Vai embora Que eu sou pé na porta Atenção da mente Magrão Atenção da mente Magrão Acho que você não caprichou Na sua expressão Só que você Não aforçou sua assinatura Porque minha caminhada é longa E sua caneta é dura A caneta é dura Mas escreve as verdades Que a quebrada tem que ver Porque não é só vaidade Não é fala do que importa Não é fala do que precisa A caneta pesa uma tonelada Eu não vivo de brisa Usando o meu talento Mano Você já tá ciente Que eu não perco o tempo Então no momento Agora eu chego e saliento Como uma redação Parceiro Eu chego e te artomento Porque você acha que tá bom Tá buscando aqui Mano Não tem quem Né MC Né Não tenho redação não Ou meu parceiro Porque eu sou poeta E não me limito As trinta linhas Então Digo que eu preciso Você falou da assinatura Mas sua rima não é própria É uma cópia A minha rima é ótima Por rima dos outros Não me diz É falsidade ideológica Então você chega e seja a prova Porque sem maldade Mano Minha rima eu criei agora Bem diferente de você Que nunca te foi cria O homem que inventa E o homem que copia Eu não sou homem que copia Assim como você O Big Mike é cria Ele não te confia O Big Mike é favelado É o que vende A obra O homem que é copiado Copiado por quem? Só copiam É um cara que às vezes manda bem Ninguém te copiou Porque você não é referência Parceiro Eu sou o mundo final E você não é reticência Não Você não é o mundo final A questão aqui Que eu vou te passar É muito mais real Ninguém copia O Big Mike Que ele mandou mal Não, não É que ninguém conseguiu Fazer igual Não consegui Porque eles estão tentando evoluir E ninguém vai querer me regredir Então você tá ciente Faz os versos tão horrível Nós queremos evoluir Pra copiar abaixo o nível Pra copiar abaixo o nível Fale isso daí Vocês querem evoluir Pra poder chegar em mim Então faz assim Evolui Você tá mostrando Enquanto você evolui Eu tô parado te esperando Tenho pra batalhar toda semana Cala a boca Você é um fodido Se o Big tá aqui toda semana Certeza que ele tem Escondido Para o mundo Você tá ligado Mano Verso incendeia Eu ganhei fama Eu ganhei grana Fui o único Que não abandonou a aldeia Isso é mentira Você sumiu dois anos Sabe que agora Que você tá panguando Por isso o Big já vai chegar lembrando Você sumiu E agora tá voltando Sabe a diferença Você não é vagabundo Mano Sabe que eu te transformo em produto Eu falo mesmo Toda semana E tô na plateia Igualzinho a todo mundo Eu subi Vocês são rim Rima do mano É filho de rim Na sua cabeça Trim Trim Então vai com a plateia É o fim da rima Vai ritar pra mim Calma que tem mais uma Esqueça-me bem Mano Que você deixou pra depois Eu sumi dois anos E será 2016 Até bem em 2022 Mentira Sabe que meu mano É que você vacila Que lembrada da litiga Sabe agora Que quase me limpira Ele falou Que eu vou gritar pra ele Amor Não eu já sou verdadeiro Não grito pra você Sua prima Que grita pra mim Cruzo pra na cama E no banheiro Vou ver se lá fora Grita pra você Na cama E no banheiro Mas na batalha Ela ficou quieta agora Aê Sai me bem Que seu escraço Você é um escravo Livre as minhas antigas E não me fala Da toda a vida dos outros Parecia agora Que a gente Mudou o papel Na verdade mano Você sabe quem é Que você tá jogando Na verdade eu vim Pra nascer mais cruel Você acha que você é bom Você não é Mano na moral Você sabe que é ladainha Não vem pela folhinha Eu vim pra CMC Você vem pra folhinha Porque você é esteirinha Eu não sou esteirinha Você tá ligado Que eu passo meu frito Hoje não sei Mas eu vou mandar um estrelinha Eu vou manter esse MC Sabe mano Que eu sou letal Isso aqui é legal Nem sabia que era regional Pro canto é sempre Uma batalha normal Mas você é antigo Na moral meu mano Você sabe que é navassauro Não sou mais estela Que vai passar Eu sou o meteoro Que veio destruir o dinossauro Sabe que essa aqui é a parada Mano Você sabe que ser nem eficiente Hoje você fez um desejo Se fudeu O King percebeu Que você não é Sela cadente Eu gostava de falar Vamos família Pala Amiga Você me desfereceu Na nossa certeza Mas nunca fez um corre Pra pouco comida na mesa Eu ajo na pureza E também ajo na surpresa Jogo sujo Com quem é sujeira Eu vim fazendo emprego Eu quero a sua boca Pra mim você Merda Nunca fiz um corre Se eu não deu Rima de troca de moeda Não sei Essa aqui é essa rinha Porque não é você Que rima Tá batidinha Mas por favor Eu também tomei A cena de assalto Junto a puretinha E pego o megafone Pra chorar alto Mas por favor O fone mexeu pra você O sofria para todos Mas vai ver o correr É, pego o megafone Isso eu já tô fazendo Sabe que agora Eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone Na construção Eu já tô te atacando Com o Mike na mão Demorando Você tá me atacando Com o Mike na mão Não tenta se atacando Se tá na frustração Também fiz o meu corre E me divado em vagão Hoje eu vou desnalizado Cinturão a cinturão H Joguei na sua cara Só pra tu ver como é ruim Vai tomar no seu c** nessa levada, você paga, mas não entende nada Você falou que tem vestia, tá em último lugar Vou provar pra geral que você é comum Porque quem se afoba quando chega na linha de chegada Chegou nem lugar nenhum Vou falar como que é, se você quer rimar e não dar pé Eu espero que você pense Vem cá, já tá correndo respirar Alebra e se cansa, a tajaruga vence Só que o c** tá sempre respirando Por isso, meu mano, que rima Eu já vou mandando, você tá ligado Que eu continuo na improvisação Eu tô sempre respirando O c** tem um trem pulmão Presta atenção Que eu sigo elaborando Meu mano, já leio um salmo Eu tenho trem porão Eu tô sempre em pau Demorou, você tem três pulmão Eu tenho três coração E tenho dois olhos porque eu te vi Se você tiver de três pulmão E o cerebelo conseguiria amassar o MC É isso que você não consegue Tá ligado, meu parceiro Porque quando você rima, você mente Vem cá, já tá vacinão Você tem dois pulmão É aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não mente Pode ter certeza Que o meu mano que se regressa Se tem três coração É um bom café Mas nem tomando café Você se expressa Ei, tá ligado, eu faço Você tá ligado, meu mano Que eu não vou deixar Agora nesse solo, meu mano Eu vou te enterrar Se for chegar em sua casa Calminho, tomar uma xícara de chá Tá ligado, meu rima aqui no instrumental E não vai ter como Que eu vou te batendo E você tá vendo Que o pé não tá vazando Seu carnal Até porque rima no bolso E rima mal Com certeza você tem casa No instrumental Pra ter que me aporte com uma coisa Hoje eu expresso Da meia noite É por do funeral É por do funeral É por isso que eu faço Meu amizado Cê tá ligado Que eu faço É assim, rap bem bolado Expresos da meia noite Eu tô amizando Então no meu enterro Hoje vai ter um show lotado Vai ter um show lotado Lotadão Que vai ter um canto deitado Amassado E o bravo em cima Do caixão E o cabelo de rão Volta de réquindão E você é uma metrozão Não testa o meu sério Irmão Pela boca, gordão Porque essa guia Você mandou no app É ditaderno Se você subir Mas o meu caixão Raizinha, porra Rapidinho pro inferno Vai ter amassado No improvisado Falando na colada Que isso eu penso Da na real Do sair pro mundo Não é mais prato Garoto Enzo Vamos